de segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, rua João Carrato, mil e quarenta. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia dezesseis de agosto, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. No celular de advogada de Três Lagoas presa na semana passada, polícia encontra plano de rebelião para resgatar presos de facção criminosa. A Petrobras reduz dezoito centavos o litro da gasolina a partir desta terça-feira. Temporada de caça aos votos começa a partir de hoje e saiba o que pode e o que não pode na campanha eleitoral que tem início hoje. A trigésima segunda festa do folclore começa nesta quinta-feira em Três Lagoas. O segundo RCN em ação em Três Lagoas será nesta quarta-feira com Teco Medina. A assistência social realiza ações em alusão ao dia nacional de luta da pessoa em situação de rua. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a coordenadora do Centro Pop que vai falar sobre este assunto. Vamos agora com o destaque da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar como foi o primeiro dia de formação do curso da força tática aqui do segundo batalhão de Três Lagoas. É já, já. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Clima seco, temperaturas elevadas, mas vai mudar, tá? Então daqui a pouco eu tenho aí a previsão do tempo para esta semana aqui em Três Lagoas. Tá certo, Israel. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. Vamos então conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e dois graus e a máxima de trinta e seis graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e um graus e a máxima de trinta e seis graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de vinte graus e a máxima de trinta e cinco graus. Em Inocência, a mínima é de vinte graus e a máxima de trinta e quatro graus. Em água clara, a mínima é de vinte e três graus e a máxima de trinta e quatro graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também pra você que acompanha aqui o RCN Notícias. Agora, neste momento, aqui em Três Lagoas, vinte e um graus e a umidade relativa do ar está em cinquenta e nove por cento, ou seja, já tá baixa e a tendência é cair ainda mais. Aliás, Ana, eu acho que essa semana a gente vai ter uma surpresa aí de friozinho e tudo mais, né? Exatamente. Deve elevar, viu, Totó? A umidade relativa do ar. Deu uma aumentada já se comparado ao final de semana, né? Você viu que se não, sábado, eh, Três Lagoas registrou, foi a segunda cidade no país que registrou menor índice de umidade relativa do ar. Verdade. Muito baixa, semelhante àquela registrada no deserto do Saara, hoje já tá vinte e um por cento. É, não, nesse momento cinquenta e nove. Ah, cinquenta e nove por cento, né? Então, já melhorou bem. Lembrando que a segunda organização mundial de saúde, abaixo de trinta é preocupante. Sim, exatamente. E com abaixo de trinta a gente tá meio acostumado. É, exatamente. O ideal é que seja acima de sessenta, até sessenta por cento, não pode ser abaixo de sessenta. O recomendável pra gente respirar bem, pra ter qualidade de vida, é acima de sessenta por cento. Mas estando aí cinquenta e nove, cinquenta, agora abaixo de trinta aí. Nossa, aí fica difícil, hein? É difícil. Mas vai melhorar, viu, Antônio Luiz? Porque tem previsão de chuva hoje, inclusive lá em Campo Grande já amanheceu chovendo, viu, gente? A previsão de mudança no clima para essa terça-feira se confirmada com uma chuva fraca que atingiu já Campo Grande logo nas primeiras horas da manhã, viu? De acordo com a meteorologia, Mato Grosso do Sul enfrentará mudanças bruscas do clima a partir de hoje. O motivo é o avanço de uma frente fria fraca de intensidade aliada ao fluxo de umidade vindo do Amazônia e um sistema de baixa pressão do Paraguai. Toda esta configuração favorece a instabilidade com chuvas e tempestades. Os ventos poderão atingir até setenta quilômetros por hora nas regiões centro-sul e oeste do estado. Os termômetros podem chegar hoje aos trinta e quatro graus aqui em Três Lagoas. E o IMET, gente, emitiu inclusive ontem uma alerta de temporal para algumas cidades aqui do Mato Grosso do Sul, principalmente para aquelas cidades na região do extremo sul do estado. Desde ontem está valendo esse alerta que vai até hoje ao meio-dia, então tem previsão de vento em algumas cidades aqui do estado, aqui em Três Lagos, a terça-feira amanheceu assim, nublada, né? Tem nuvens aí, mas ao longo do dia os termômetros voltam a subir, como aconteceu ontem, né? Calor que fez aí ao longo do dia, mas, gente, atenção, viu? Esse calorão já tem uma data para acabar, porque desde ontem Mato Grosso do Sul está em alerta, inclusive aí com vendavais e massa de ar polar, que vai mudar o tempo nesta semana, tem friozinho chegando, a gente vai acompanhar um pouco mais da previsão agora para os próximos dias na reportagem do Israel Espíndola. Depois de alguns dias com frio em Três Lagoas, a temperatura voltou a subir no início desta semana, onde os termômetros voltaram a registrar temperaturas acima dos 34 graus. A semana começou com calor e tempo seco. No último final de semana, a umidade relativa do ar atingiu o nível mais crítico, 13%. O alerta é para que as pessoas se hidratem com muita água, suco e até isotônicos. Mas nesta semana, uma nova frente fria deve chegar ao Mato Grosso do Sul, trazendo chuva e muito frio. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para vendavais com ventos que podem chegar aos 70 quilômetros por hora no estado. Mas este cenário deve mudar nesta semana, com a chegada de uma massa de ar polar que traz chuva e deve derrubar os termômetros. Na próxima sexta-feira, a mínima prevista para Três Lagoas será de 7 graus e a máxima não passa dos 20 graus. De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, essa massa de ar polar deve chegar no estado na quarta-feira à noite, trazendo chuva e frio. Para essa semana, para a região leste, região do Bolsão, no estado do Mato Grosso do Sul, espera-se uma mudança significativa no tempo. Por exemplo, na segunda e na terça-feira à tarde, espera-se temperaturas entre 34 e 35 graus. Na terça-feira, tem uma frente fria de fraca intensidade, que ela vai modificar um pouquinho mais as condições de tempo no extremo sul do estado. Então, para a região do Bolsão, talvez apenas um aumento de nebulosidade, mas sem queda da temperatura. Já na quinta-feira, dia 18 de agosto, tem previsão de uma intensa frente fria passar sobre o estado do Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas entre as lagoas, mais do que 20 milímetros. Já nos dias 8 e 9, a gente já registrou em torno de 20 milímetros, o que é esperado aí para o mês todo de agosto. Então, já atingiu a média histórica, mas a previsão dessas chuvas entre 17 e 18, possivelmente vai dobrar essa quantidade de chuva aí prevista. Então, essa frente fria passa sobre a região do Bolsão na quinta-feira, com um aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva, e na sexta-feira, a gente tem uma queda significativa das temperaturas máximas. Então, sai de 35 graus na segunda e terça-tarde, para em torno de 20 graus na sexta-feira. Já a temperatura mínima ao amanhecer da sexta, está prevista em torno de 12 graus. E no sábado, a gente espera as menores temperaturas associadas a essa massa de ar frio. Então, para a região de Três Lagos, espera-se no sábado em mínima de 9 graus e máxima de 22 graus. Nas ruas de Três Lagos, tem aqueles que não gostam do frio e aqueles que vão encarar a frente fria numa boa. Eu adoro frio. Está preparada? É, preparada não estamos não, né? Mas vamos esperar o frio chegar. Eu gosto do calor, não gosto tão quente como é aqui. Eu sou do Paraná, sou de Vaipolhã, só estou passando os dias por aqui. Mas é gostoso, sim. A paranaense Paula Camargo ficou surpresa quando soube que a temperatura mínima para o final de semana é de 9 graus. 9 graus você está vendo? Nossa! O bom seria que não fosse tão frio e nem tão quente, né? Mas é bom sim. É bom tanto o frio como o calor também. Só que Três Lagos é muito bom, né? O calorzão. Só que também troquei, né? O calor, o frio pelo calor. Mas já já vou sentir o Paraná de novo. É, gente, está aí friozinho chegando. Prepare o cobertor, prepare o agasalho, né? Quem achou que o frio tivesse ido embora se enganou, viu, gente? Tem frio chegando agora para a partir de quinta já tem previsão de chuva. Hoje já está chovendo na capital, no Paraná, em algumas cidades aqui do Brasil e aqui para Três Lagos também tem previsão de chuva já para esta semana com queda acentuada na temperatura, hein? Para quem gosta seis e quarenta e dois agora seis horas e quarenta e dois minutos vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas o Rodrigo Lucas chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia para você e quais são as informações da polícia hoje? Bom dia a você, Ana, bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias nessa terça-feira nesse comecinho de semana é, né? Como sempre o setor policial carregado aqui em Três Lagoas e todos os dias a gente está falando que tem um golpezinho aí e hoje não é diferente, né? Mais um golpe aplicado aqui na cidade de Três Lagoas dessa vez, um homem procurou aqui a delegacia de pronto atendimento comunitário para registrar aí um boletim de ocorrência por estelionato. Ele estava precisando de um dinheirinho, ele então entrou em contato com a empresa financeira, pela internet e solicitou um empréstimo de R$ 8.000 Aí, a possível empresa do outro lado do site disse para ele que para ele fazer esse empréstimo de R$ 8.000 ele precisaria deixar ali uma garantia ou seja, um carro, um veículo, uma moto ou então adiantar duas parcelas do financiamento. Ele então, precisando necessitando do dinheiro ele foi lá e adiantou essas parcelas do financiamento depositou duas parcelas via Pix para um número lá e aí a moça atendente do outro lado disse que ele receberia esse dinheiro esse valor de R$ 8.000 entre duas horas passaram-se duas horas e nada do dinheiro cair passaram-se três, quatro horas e nada do dinheiro cair então ele solicitou a polícia e aí ele viu que tinha caído em um golpe por isso que a gente fala sempre que você deve tomar muito cuidado porque hoje os golpistas eles estão clonando os sites então você pensa que você está falando realmente com o atendente do outro lado da linha você está falando com o golpista que já está praticando o golpe e você não sabe então é necessário que você tome muito cuidado está precisando de empréstimo ou algo do tipo procure a agência bancária mais perto de você vá até o banco pessoalmente conversa com o seu gerente que é o meio mais seguro para que você não possa ser vítima de golpes e como tem sido aplicado golpes aqui na nossa região golpe do bilhete premiado é golpe do falso filho é golpe da clonagem de cartão é golpe que não acaba mais meu querido você não quer ser vítima então presta atenção nas nossas dicas aqui do RCN Notícias da grade de programação da TVC para que você não seja a próxima vítima para que você não tenha aí esse todo esse esse essa dor de cabeça na verdade né de ser levado aí o dinheiro ontem nós falamos sobre um cara aí que teve 40 mil ontem ontem né na semana passada não me recordo 40 mil reais então é complicada a situação né vamos tomar cuidado Ana e se falando ainda de ocorrências policiais nós tivemos ontem também uma ocorrência policial que chamou atenção briga de marido e mulher diz que briga de marido e mulher não se mete a colher né e realmente a polícia entra e tenta resolver a situação ontem uma mulher procurou aqui a delegacia de pronto atendimento comunitário de 3 da Goz para registrar um boletim de ocorrência de violência o que aconteceu ela está separada há oito meses do seu esposo né e aí ontem ela estava na casa de um outro homem em frente ali a casa de um outro homem e de repente o seu esposo chegou de bicicleta jogou a bicicleta em cima deles ali começou a discutir um rolo danado ali e começou a agredi-los né agredir ela com soco com chutes enfim ela procurou aqui a delegacia de pronto atendimento comunitário a DEPAC de 3 da Goz registrou o boletim de ocorrência outra ocorrência que também tem crescido bastante apesar dos golpes que vem sendo aplicados essa ocorrência que cresceu muito aqui em 3 da Goz é as ocorrências de vias de fato também marido e mulher que se separam às vezes o marido ele não gosta da situação ou a mulher a própria mulher também não aceita a situação e aí ocasiona todo esse tipo de transtorno a gente fala sempre aqui né não deu certo separa é a melhor forma ou então conversa né o diálogo você resolve a situação agora não o pessoal aqui em 3 da Goz tem partido para a briga tem partido para as vias de fato e a gente sabe que não é bem por aí que se resolve essa situação ontem nós trouxemos a situação aqui de que uma mulher acabou brigando com seu esposo e deu uma facada no seu ex-esposo na altura do rosto não é assim que se resolve o diálogo ele sempre é a melhor solução Ana eu volto com você ao estúdio tá certo Rodrigo obrigada pela tua participação daqui a pouquinho o Rodrigo Lucas volta trazendo mais informações do setor policial 6 horas e 47 minutos gente olha só ainda falando sobre a área criminal a área de segurança pública lembra daquela advogada que foi presa aqui em Três Lagos na semana passada durante uma operação da Polícia Federal do GAECO pois é continuam as investigações em relação àquela organização criminosa que foi desmantelada na semana passada que estava planejando a fuga de integrantes da facção criminosa pois é nas anotações encontradas gente no celular da advogada Cássia Regina Brianes Trulha de Assis de 41 anos aqui de Três Lagoas tinha um plano suicida com uma rebelião que era a última alternativa para resgatar presos de uma facção criminosa entre eles o Marcola a maior liderança da facção criminosa que está preso na Penitenciária Federal de Porto Velho a Cássia foi presa na semana passada aqui em Três Lagoas na operação Anjos da Guarda deflagrada pela Polícia Federal as investigações começaram em dezembro do ano passado quando foram monitoradas conversas de advogados e familiares de detentos na Penitenciária Federal de Brasília ainda segundo a Polícia Federal os presidiários dessa facção criminosa defensores e visitantes falavam em códigos para tratar do plano de resgate e mencionavam siglas STF para referir-se a fuga da liderança presa em Brasília e STJ para cobrar o andamento da ação o código foi quebrado em fevereiro deste ano após a Cássia deixar uma penitenciária estadual de Campo Grande onde havia se encontrado com Edras Augusto do Nascimento Júnior outra liderança desta facção criminosa recém saído do Presídio Federal de Brasília onde era acostumado a tomar sol com Marcola no celular da advogada havia a seguinte anotação plano 1 código STF por que não foi feito qual a dificuldade em fazer já estão monitorando do que precisam para fazer tem informações internas e externas da unidade plano 2 sequência código STF sequestrar diretor-geral e chefe de segurança família deles fazer o cativeiro em outro estado plano 3 suicida uma rebelião em 8 meses se o STF ou o STJ não for concluído o Ciro ou seja o Marcola vai executar o plano suicídio dentro do sistema da Penitenciária Federal vai ser uma missão suicida imagens gravadas na Penitenciária Federal de Campo Grande mostram também que Cássia foi uma das responsáveis por repassar o plano de Marcola para outras pessoas de uma conversa dela com o Edmar dos Santos exibido inclusive pelo Fantástico neste domingo a sua família pediu para vir aqui falar com você afirma a advogada a família segundo a Polícia Federal é grupo criminoso ainda segundo as investigações a advogada ouvia presos da facção dentro dos presídios para que as mensagens pudessem ser compreendidas e repassadas a Devanir de Lima Moreira conhecido como Irmão Erê um dos chefes da facção que está foragido e é natural de Campo Grande ele é apontado como um dos principais responsáveis pela elaboração do plano de fuga dos detentos a Cássia defendia presos ligados a essa facção criminosa em penitenciárias de Campo Grande e em presídios federais a advogada passou por audiência de custódia na quinta-feira e teve a prisão mantida pela justiça ela está detida na sala de Estado maior destinada à prisão de advogados a sala fica no presídio militar de Campo Grande no Jardim Noroeste está aí então mais um desdobramento dessa investigação contra essa facção criminosa que planejava a liberação de presos como o Marcola conhecido aí nacionalmente um dos principais criminosos que pertence a uma facção criminosa e a polícia continua investigando esse caso essa advogada aqui de Três Lagoas foi presa na semana passada e segue detida na capital claro que numa sala especial até por ter nível superior 6 horas e 52 minutos agora 6h52 gente a partir de hoje está liberada a caça aos votos hein vamos falando sobre as eleições deste ano 2022 é ano de eleição e por conta disso a partir de hoje terça-feira começa a campanha eleitoral a propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições deste ano tem início oficialmente nesta terça-feira a partir desta terça-feira está liberado o início da realização de comícios distribuição de material gráfico caminhadas ou outro atos de campanha eleitoral a partir de hoje também está autorizada a propaganda na mídia impressa e na internet a campanha eleitoral vai de 16 de agosto até 1º de outubro véspera das eleições no dia do pleito qualquer ato de propaganda poderá ser caracterizado como crime de boca diurna nas eleições deste ano os eleitores vão escolher presidente da república vice-governador e vice-senador deputado estadual e deputado federal a propaganda eleitoral é ato fundamental da campanha um direito dos candidatos e dos eleitores que precisam conhecer os candidatos e suas propostas para exercer o voto consciente em Três Lagos tem eleitores que sabem bem a importância de conhecer as propostas dos candidatos é o caso do aposentado Sebastião Quirino de Souza que faz questão de receber bem os candidatos e conhecer as suas propostas receba todos de maneira geral nós a gente que somos cristão nós temos que ser fraterno e estimular a educação a cultura e a evolução nós precisamos do progresso do desenvolvimento só é possível através dos princípios democráticos e aí quer dizer que envolve a questão do candidato Seu Sebastião diz que ainda não definiu os candidatos mas até o dia da eleição fará a escolha Até o dia 2 de outubro não voto em branco naqueles que a gente não concorda com ninguém a gente vota naquele que a gente julga menos menos pior para o que? Para o Brasil para Mato Grosso e para a sociedade de maneira geral O que vai ser decisivo para o senhor escolher seus candidatos? São os projetos as posturas eu acho que quando se fala em um candidato se fala em uma futura uma futura autoridade e as autoridades precisam ter postura então quer dizer que a gente tem esses princípios os princípios básicos O senhor vota no candidato ou no partido? A verdade é que primeiro turno é para dignificar entendo eu para dignificar o partido não existe não existe democracia onde não existe partidos fortes então nós precisamos fortalecer os nossos partidos então a gente tem um certo eu já tenho 80 anos e valorizo muito o passado eu acho que nós precisamos ter história Mesmo não precisando mais votar o senhor faz questão de votar Perfeitamente isso é democrático o brasileiro é isso aí enquanto eu tiver vida e saúde em condições de ir à única Sebastião Cardoso da Silva ainda está em dúvida em quem votar Eu estou em dúvida ainda Qual vai ser o critério para o senhor definir seu candidato? Para mim o critério do candidato olha para nós ele abaixar todas essas coisas a economia é tudo porque ultimamente está difícil você vai no mercado hoje você vai no amanhã as coisas tudo sobe O motorista de caminhão Reinaldo Bigas já definiu o candidato para a presidência da república e falou qual critério usou para a escolha Primeiro que na presidência que uma pessoa que já teve 30 anos mamando no governo nunca fez nada não ia ser agora e uma pessoa que é contra os pobres piorou ainda Reinaldo diz o que espera dos eleitos Ele vem ajudar realmente o pobre tanto em todos os sentidos tanto na fome que o pessoal agora está entrando de novo quanto também na parte da educação na parte da saúde que todo mundo precisa o saneamento básico que eu estou vendo aqui que na cidade onde eu estou morando agora também não está muito bom aqui e a gente precisa de alguém que venha ajudar a gente realmente que ajude o pobre que nós volte a voltar a viver e voltar com alegria É gente então está liberada a campanha eleitoral a partir de hoje os candidatos já podem pedir votos viu gente você já definiu seu candidato já sabem quem vai votar você inclusive pode contar pra gente claro que não precisa citar nomes tá gente porque que não é uma pesquisa eleitoral nós não estamos fazendo uma enquete eu só quero saber se você já definiu seu candidato qual que vai ser o critério pra você definir o seu candidato conta aí pra gente manda sua opinião seu recadinho através do nosso WhatsApp o 999840163 999840163 ou você pode comentar também através do Facebook do JP News ou do Facebook da Cultura e da TVC e aí já escolheu seu candidato já definiu qual vai ser o critério utilizado na hora da escolha do seu candidato a partir de hoje começa a propaganda eleitoral você vai receber bem os candidatos aí na porta da sua casa conta pra gente e agora nós vamos saber o que pode e o que não pode nesta campanha eleitoral que começa hoje até 1º de outubro podem funcionar entre as 8 e 22 horas alto-falantes ou amplificadores de som é proibida a instalação e uso desses equipamentos a menos de 200 metros da sede dos 3 poderes dos hospitais e casas de saúde de escolas bibliotecas públicas igrejas e teatros até o dia 29 de setembro podem também comícios e aparelhagem de sonorização fixas entre as 8 e 24 horas com exceção do comício de encerramento da campanha que pode ser prorrogado por mais 2 horas até o dia 22 do dia 1º de outubro está liberada a distribuição de material gráfico caminhada carreata ou passeata acompanhadas ou não por carro de som ou mini trio é permitida ainda a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos os meios de propaganda podem ser colocados das 6 e retiradas 22 horas são permitidas também bandeiras ao longo das vias públicas desde que móveis e que não dificultem o trânsito de pessoas inclusive das que utilizam cadeiras de rodas ainda é permitido o adesivo plástico em automóveis caminhões bicicleta entre outros veículos bem como nas residências desde que não exceda meio metro quadrado e que a fixação seja espontânea até o dia 30 de setembro serão permitidas ainda a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo é permitido ainda reproduzir os anúncios pagos na internet do jornal ou revista e produzir as matérias veiculadas no jornal e revista nas páginas da internet dos veículos desde que forma idêntica a da publicação também é permitido divulgar opinião favorável a candidato partido político federação ou coligação desde que não seja matéria paga e ficam proibidos nesse período de campanha eleitoral a realização de showmícios ou eventos assemelhados presencial ou transmitido pela internet para promoção de candidatos também é proibida apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral são vedadas a confecção utilização e distribuição de camisetas chaveiros bonés canetas brindes e cestas básicas a regra também vale para quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor nos bens cujo uso depende da sessão ou permissão do poder público ou que ele pertençam e também nos bens de uso comum como poste de iluminação pública sinalização de tráfico viadutos passarelas paradas de ônibus entre outros é vedada veiculação de propaganda de qualquer natureza nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas bem como em muros cercas e tapumes divisórias não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza mesmo que não lhe cause dano espalhar ou permitir que seja espalhado material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas ainda que realizado na véspera da eleição configura propaganda irregular sujeitando-se a infrator ou infrator a multa tá aí gente o que pode e o que não pode nesse período de campanha eleitoral que tem início hoje gente a gente sabe que tem muita gente que fala começou o período de propaganda eleitoral o período que os candidatos vão pedir votos mas é importante viu gente esse período é importante vocês ficarem atentos às propostas dos candidatos analisar bem na escolha porque esse é o processo do Brasil né então você precisa ajudar a escolher aquele que você entende que é o melhor pra governar o nosso país o nosso estado escolher bem nossos deputados estadual federal nosso senador né então depois não adianta só ficar reclamando se você não participar desse processo então você tem que acompanhar as propostas dos candidatos ver aquele que você acha que é melhor né isso é democracia gente agora são 7 e 2 e com o prazo do registro das candidaturas encerrado gente Mato Grosso do Sul tem 552 candidatos a deputados e 8 ao governo do estado registrados no tribunal regional eleitoral de Mato Grosso do Sul os concorrentes das eleições deste ano tiveram até as 19 horas de ontem para se registrar na justiça eleitoral são 393 candidatos a deputado estadual que concorrem a 24 vagas na assembleia legislativa de Mato Grosso do Sul para deputado federal Mato Grosso do Sul dispõe de 8 cadeiras na câmara dos deputados nestas eleições 159 nomes concorrem a uma vaga de deputado federal por Mato Grosso do Sul o estado registrou ainda 6 candidatos a senador com 6 primeiros suplentes e outros 6 para segundo suplente aqui por Três Lagoas são 25 candidatos né concorrendo aí vagas na assembleia legislativa e também na câmara federal agora são 7 horas e 3 minutos 7 e 3 Antônio Luiz agora é hora da gente falar da promoção Piques Verde e Amarelo Antônio Luiz a promoção que está sendo o maior sucesso que está premiando aí ouvinte telespectadoras pessoas que participam aqui da programação dos veículos de comunicação do grupo RCN com 500 reais mas não é só 500 reais para quem acompanha tem para quem compra nas lojas também né bem lembrado Ana bem lembrado mesmo são 1.200 reais não tem outro grupo de comunicação que faça uma promoção dessa ou seja toda semana toda sexta-feira tem 1.200 reais em dinheiro para você participar aqui do Piques Verde e Amarelo ganha você que compra nas empresas que são parceiras da promoção 500 reais o vendedor também leva duzentão e tem mais 500 reais para você que participa aqui da programação através do nosso 999840163 quando você faz a sua interação por esse WhatsApp você vai receber um link link esse seguro você pode clicar sem medo vai fazer um pequeno cadastro e não se esqueça de colocar a senha porque vai pedir uma senha lá e você escreve Rio Piscinas pronto aí você já está participando aqui da promoção Piques Verde e Amarelo na sexta-feira através da nossa programação aqui você pode ganhar 500 reais finalzinho do programa tem um pré-sorteio aí para a gente saber quem vai para essa para esse grande sorteio na sexta-feira né Ana e ganhar aí quinhentão mais uma diferença ou se faz e hoje no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio de duas pessoas que ontem não deu tempo né então se você quer concorrer a 500 reais aqui pelo RCN Notícias é facinho gente manda um oi um bom dia para o 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC você vai colocar o teu nome completo a senha Rio Piscinas é a senha aqui do RCN Notícias e você vai estar concorrendo a 500 reais no final do RCN Notícias de hoje a gente vai fazer o sorteio de duas pessoas que vão para a final na sexta-feira quem sabe você poderá faturar 500 reais da promoção Piques Verde Amarelo é só o grupo RCN de comunicação que te presenteia assim agora são 7h05 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações daqui a pouquinho temos o Rodrigo Lucas direto das ruas da cidade daqui a pouquinho nós vamos falar da festa do folclore viu gente começa quinta-feira daqui a pouquinho todos os detalhes desta festa tem palestra importante amanhã também sobre economia viu gente quer aprender um pouco mais sobre economia como lidar com o orçamento doméstico como conseguir para driblar toda essa situação econômica guardar um pouquinho de dinheiro poupar daqui a pouquinho a gente vai trazer informações também desta palestra que acontece amanhã aqui em Três Lagos com Teco Medina tudo isso e muito mais no RCN Notícias desta terça-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022 se você quer entender melhor o mercado financeiro a nossa macro e micro economia nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra RCN em ação patrocínio 067 Vinhos da experiência à descoberta tudo pelo vinho fama sul federação da agricultura e pecuária de Mato Grosso do Sul fundação Dom Cabral pós-graduação em gestão de negócios SEBRAE a força do empreendedor brasileiro Suzano renovar a vida a partir da árvore Unigrã Educacional 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS Juntos a gente faz a diferença sou a viola do sertanejo sou a sanfona do vareirão sou o ritmo da catira sou cultura sou diversão sou Três Lagoas e seu canto sou o talento do artesão sou a festa do folclore sorria alegria é nossa maior tradição A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura shows com Almir Sater Rio Negro e Solimões Daniel Henrique e Diego além de shows locais e regionais a festa do folclore é nossa e a entrada é franca de 18 a 21 de agosto no Galpão da Nobe RCN Notícias Agora 7 horas e 9 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero dar um recado para você que está pensando em construir está pensando em reformar e precisa de um parceiro para isso e o parceiro certo é a estoque materiais de construção afinal de contas construir é mais aí do que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar e você tem essa participação com a estoque materiais de construção ela vai estar a seu lado em todos os momentos na estoque você vai encontrar também todos os materiais que vai precisar ir para a sua obra e o que é importante com as melhores ofertas estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini 3.565 o telefone é o 35220454 construa com estoque materiais de construção Ana 7 horas e 10 minutos agora 7 e 10 vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas o Rodrigo Lucas tem informações para a gente a respeito da campanha de vacinação porque tem unidades de saúde funcionando até mais tarde Rodrigo Lucas para ver se consegue atingir aí a meta da campanha de vacinação bom dia pois é Ana bom dia a você bom dia novamente a todos que estão acompanhando o RCN Notícias é isso né ontem a Secretaria Municipal de Saúde lançou então os locais de atendimento onde será um atendimento estendido até as 19 horas começando então ontem segunda-feira se estendendo até o dia 19 portanto até a próxima sexta-feira e também no sábado que é o dia D de vacinação das 8 às 16 horas essa ampliação do horário em funcionamento tem o objetivo de intensificar a vacinação contra a influenza a Covid-19 além também da agenda de multivacinação a campanha vacina mais trouxe um incentivo para as pessoas que possam então procurar as esferas para que possam então se vacinar a ampliação do horário de funcionamento então devido a baixa demanda algumas salas de vacinação já começaram a fazer isso do Jupiá do Novo Oeste voltam então a funcionar em horário normal ou seja das 7 às 17 horas e no dia 20 no sábado das 8 às 16 vai acontecer o dia D da campanha de multivacinação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas por meio da Central de Imunização em todas as unidades do município inclusive lá no distrito do Arapuá tá bom? Então ó cronograma da semana de segunda a sexta-feira do dia 15 ao dia 19 de agosto o atendimento será das 7 às 19 horas em todas as unidades de saúde da família exceto as unidades do Jupiá e Novo Oeste tá? Elas abrem das 7 às 17 horas no sábado dia 20 que é o dia D de multivacinação o atendimento será com horário estendido que vai das 8 da manhã às 16 horas na USF Atenas Santo André Interlagos Santa Luzia Santa Rita Miguel Nunes que é na Vila Nova Nova Três Lagoas Jupiá Vila Aro Vila Piloto também Maristela Novo Oeste São Carlos Vila Alegre Paranapungá e Arapuá tá bom? Então esta é a terceira semana das atividades da campanha nacional Vacina Mais né? E a Secretaria Municipal de Saúde então trazendo, divulgando esses locais de atendimento estendido portanto até às 19 horas tá bom? Então você que está precisando colocar aí o seu esquema vacinal em dia procure uma unidade de saúde mais perto de você e vacine-se Ana, volto com você ao estúdio Tá certo Rodrigo obrigada pela tua participação gente tá aí as unidades de saúde abertas até às 19 horas 7 da noite então dá tempo de você ir lá às vezes trabalha durante o dia vai à noite depois às 5 sai do serviço já passa lá leva o filho pra vacinar se você não tomou as doses das vacinas também que são oferecidas aproveite essa oportunidade 7h14 agora 7h14 minutos gente o preço médio da venda do litro da gasolina da Petrobras para distribuidora passará de 3,71 para 3,53 viu? a redução de 18 centavos foi anunciada ontem pela estatal e vale a partir de hoje terça-feira conforme a Petrobras considerando a mistura obrigatória de 73% da gasolina e a de 27% do etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos a parcela da estatal no preço ao consumidor passará de 2,70 em média para 2,57 a cada litro vendido na bomba tá aí mais uma redução né? que bom que bom né gente? mais uma redução aí é 18 centavos na semana passada a gente falou que já houve redução também do diesel tomara que continue assim também depois de tantas altas né? tanto se ajuste está na hora de reduzir mesmo 7 horas e 15 minutos a gente fala de festa agora gente porque começa nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas a 32ª Festa do Folclore uma mega estrutura para as apresentações artísticas e culturais já está sendo montada na esplanada da NOB na área central de Três Lagoas onde será realizada a 32ª Festa do Folclore o assessor do gabinete do prefeito Ângelo Guerreiro Marcos Augusto adianta que será uma grande festa festa maravilhosa acho que a melhor e maior festa pública que Três Lagoas já viu nós temos aí os artistas maravilhosos que estarão participando dessa festa e vai ser shows maravilhosos e muita gente nós estamos esperando aqui um público recorde para a Festa do Folclore você vê que aqui nós temos uma estrutura muito grande asfalto aqui não tem chão não tem terra não tem poeira vai ser um negócio muito bonito a abertura oficial será na quinta-feira a partir das 19 horas nós teremos a abertura já convidando todo mundo para as 19 horas aqui nós teremos a abertura oficial e logo em seguida na sequência nós teremos já começando as apresentações além dos nossos artistas locais que nós teremos aqui olha só nós teremos aqui a banda Otoni Alba Lessa Maringá Borghetti começando a festa do folclore e o nosso grande show com Almir Sater a partir da na sequência não tem um horário certo não vamos começar vamos levando esperando todo mundo aqui a partir das 19 horas para a nossa abertura na sexta-feira a atração principal será com a dupla Rio Negro e Solimões sexta-feira nós teremos aí o grande show com Rio Negro e Solimões as apresentações culturais as escolas municipais estarão aqui mostrando as crianças fazendo as apresentações culturais e bastante escola fazendo as crianças estão fazendo aí nas escolas os ensaios preparando para uma apresentação vai ser tudo rápido vai ser tudo rápido e depois encerrando a noite com Rio Negro e Solimões um show maravilhoso no sábado o cantor Daniel é a atração principal da festa sábado nós teremos aqui o grande show com Daniel nós teremos ainda também as apresentações culturais aqui da região e no sábado Daniel encerrando o nosso show de sábado domingo nós teremos aqui Henrique e Diego um show que todo mundo tem muita gente que não conhece mas olha os jovens sabem quem é o molecada está antenado na festa de domingo porque Henrique e Diego estão fazendo shows maravilhosos por nosso país afora e fazendo sucesso Marcos Augusto destaca a importância desta festa neste mês que se comemora inclusive o dia do folclore olha prefeito Ângelo Guerreiro ele disse o seguinte nós ficamos dois três anos nessa pandemia terrível todo mundo com medo de sair de andar de se aglomerar e aí essa pandemia graças a Deus está passando todo mundo vacinou e as vacinas continuam então o que o Guerreiro falou nós precisamos fazer um show bonito para a nossa festa do folclore porque o folclore representa muita coisa é resgatar as nossas culturas aquilo que muita gente às vezes nem conhece nós teremos aqui apresentação de folia de reis nós teremos muita coisa aqui bonita que as pessoas às vezes não conhecem ou que vão rever vão relembrar as coisas do passado então o Guerreiro falou vamos fazer uma festa de arromba uma festa bonita trazer artistas bons pessoas que trazem o público mas família a família Três Lagoense merece e vai estar aqui presente participando da nossa grande festa gente está aí a tradicional festa do folclore né a gente começa então quinta-feira vai ter inclusive praça de artesanato gastronomia né vai ter uma praça de alimentação ali artesanato uma festa muito bacana mesmo que vai acontecer então nesta semana aqui em Três Lagoas começa quinta-feira e vai até domingo tá gente pra quem gosta de artesanato uma boa comida também pode estar prestigiando né participando é uma festa realmente aí para a família agora são sete e dezenove sete horas e dezenove minutos o cantor Daniel inclusive gravou um vídeo falando da festa do folclore que vai acontecer aqui em Três Lagoas Olá amigos de Três Lagoas eu estou aqui pra fazer um convite especial pra vocês no dia 20 de agosto nós temos um encontro marcado no meu show na 32ª festa do folclore de Três Lagoas eu espero vocês até lá é tá aí Daniel uma das atrações da 32ª festa do folclore depois de dois anos a festa está de volta sete e vinte por falar em evento gente amanhã também vai acontecer um evento muito importante viu gente será realizado nesta quarta-feira dia 17 a segunda palestra do ciclo né do RCN em ação que é um evento promovido aqui pelo grupo RCN de comunicação e desta vez gente dinheiro e economia doméstica serão aí os principais assuntos da palestra do economista Teco Medina com a proximidade e a expectativa tem aumentado entre muitos empresários locais fazer do limão uma limonada eis a expressão que mais tem traduzido a vida financeira de centenas de três laguenses em meio a crise econômica que parece não ter fim para aliviar nas finanças de casa o conhecimento e a informação podem ser ferramentas preciosas e é justamente economia doméstica o tema da segunda palestra do evento RCN em ação promovido pelo grupo RCN em Três Lagoas e quem irá ministrar a palestra será o consultor financeiro e titular do quadro o assunto é dinheiro da rádio CBN Luiz Gustavo Medina mais conhecido como Teco Medina deixa eu bater um papo sobre o cenário econômico sobre todo esse ambiente econômico que tem um pós pandemia que tem uma inflação alta que tem juros subindo que tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia e que tem aí uma eleição chegando então a gente vai discutir tudo que pode acontecer em economia até o final desse ano e principalmente o que pode acontecer no cenário econômico brasileiro a partir do ano que vem para a gente descobrir se o pior da inflação já ficou para trás até onde os juros vão subir quando é que eles começam a cair quando é que as coisas vão começar a voltar um pouco de normalidade em termos de economia em maio deste ano foi o médico e palestrante Eugênio Moussaki quem levou muito conhecimento informação e networking entre os mais de 700 convidados na primeira noite do evento RCN em ação agora nesta quarta-feira será a vez de falar sobre economia doméstica com o especialista no assunto o segundo convidado o economista Teco Medina O convidado da segunda noite de eventos é formado em finanças pelo Insper e atuou por mais de 20 anos no mercado financeiro além disso é titular do quadro Assunto é Dinheiro que vai ao ar de segunda a sexta na rádio CBN Medina é palestrante e co-apresentador dos programas Fim de Expediente e Hora de Expediente também veiculados pela rádio CBN Teco é autor dos livros Investindo em Ações os Primeiros Passos Investindo Sem Erro e Investindo no Futuro todos pela editora Saraiva para o proprietário dos supermercados Tomé o empresário Leandro Tebet Tomé a iniciativa do Grupo RCN fortalece a importância em democratizar o acesso à informação e ao conhecimento esse é um assunto muito importante eu acho assim o Grupo RCN está fazendo muito certo de chamar essas pessoas como esse Teco Medina para fazer umas palestras em Translagos para o público em geral tomar conhecimento e passar uma noção hoje está tão difícil realmente administrar o orçamento familiar nós temos supermercado e sabemos da dificuldade que não é só no supermercado em tudo tudo ficou oneroso tudo ficou difícil então é muito importante essa palestra porque dá uma noção boa a pessoa começa a ver de uma forma diferente se organizar melhor eu acho muito importante essa ação do Grupo RCN Armando Jaruxi é gerente da loja Jaruxi Tintes em Três Lagoas e também acredita no poder que o conhecimento tem então hoje em dia com a crise que a gente está vivendo tudo que é voltado à economia é interessante para poder instruir a população e buscar sempre uma forma de estar economizando de algum jeito porque muita gente ela não tem tanto conhecimento então isso ajuda com que se intere mais sobre o assunto porque estamos vivendo uma crise hoje que todo mundo está procurando economizar de algum jeito ou de outro fazer o dinheiro multiplicado claro porque chega final do mês acaba que não sobra nada está tudo subindo está oscilando muitos valores mas tudo que é voltado à economia e economizar é uma coisa que é interessante para todo mundo e o conhecimento é meio para isso claro, claro conhecimento nunca é demais então se falando de dinheiro e de economia é uma coisa muito importante para qualquer tipo de pessoa não tem um público específico tudo que é voltado à economia é interessante para todo mundo sair do senso comum e entender melhor como administrar o dinheiro da casa e dos negócios é na opinião de Sebastião Zago gerente da loja elétrica 3 o grande diferencial do evento RCN em ação eu entendo que essa importância é muito bom para nós que estamos aqui para ter mais conhecimento do que nós já ouvimos e vemos através das mídias e isso nos traz uma informação a mais para que a gente possa no dia a dia contribuir e também começar a trabalhar juntamente com nossos colaboradores com nossa família com nossos amigos e como que a gente deve seguir no dia a dia principalmente nesses tempos que nós estamos passando com uma dificuldade muito grande com relação ao nosso país em termos de economia existe uma altos e baixos então a gente procura buscar informações o RCN em ação objetiva promover debates integração relacionamento e o fortalecimento do empreendedorismo e da economia em Mato Grosso do Sul foi assim que o grupo RCN de comunicação buscou se integrar no circuito de eventos corporativos no estado em 2018 lançando o CBN em ação o evento será nesta quarta-feira dia 17 de agosto a partir das 7 horas da noite no Papilon Eventos localizado na BR-262 se você se interessou pode se inscrever no portal RCN 67 e concorrer a um ingresso a gente preparou um passo a passo que te ensina como fazer a sua inscrição olha só o RCN em ação é o maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul levando informação de qualidade discussões de alto nível e palestrantes de expressão nacional quer saber como faz a sua inscrição é muito fácil basta entrar no site rcn67.com.br barra RCN em ação ao abrir a página você irá encontrar todas as informações sobre o evento e as palestras que serão ministradas em todo o estado no final da página você irá encontrar um formulário de inscrição basta preencher com as informações solicitadas e selecionar a palestra de seu interesse autorize o grupo RCN para incluir seus dados na lista de participantes do evento envie o formulário e pronto já está feita sua inscrição viu como é fácil não deixe de fazer parte dessa noite com a gente pois é gente se você quiser participar também você pode trazer um pacote de fraldas geriátricas aqui na sede do grupo RCN de comunicação na rua Eurite Chagas Cruz 807 no bairro Vila Nova esse pacote de fraldas será doado para o Lar dos Idosos de Três Lagoas e você vai receber um convite para participar do evento viu como é fácil gente então é facinho para você participar você pode estar ajudando contribuindo com o Lar dos Idosos e ao mesmo tempo tendo conhecimento buscando conhecimento através desta palestra importante que acontece amanhã aqui em Três Lagoas se interessou pode entrar em contato aqui também com a equipe do grupo 3509-7500 3509-7500 telefone para mais informações ou pode vir aqui traz o pacote de fraldas vai para o Lar dos Idosos você vai estar ajudando as pessoas que ficam lá e ao mesmo tempo já vai concorrer a esse ingresso unir o útil ao agradável 7h28 agora 7h28 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias RCN Notícias participantes participantes que batem um bolão batem de vento Multisoldas Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás ao Gás Postos BR Nikkei Paraty Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Auto Peças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Mais um golaço de promoção do Grupo RCN No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda-corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521-4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério 7 horas e 31 minutos agora 7 e 31 gente começou ontem aqui em Três Lagoas um estudo inédito para o combate da leishmaniose viu esse estudo já teve início ontem e visa a gente combater essa doença que nesse ano já fez várias vítimas aqui em Três Lagoas tem aumentado muito os casos de leishmaniose em humano na nossa cidade a gente acompanha agora um pouco mais da reportagem do Israel Espíndola nesta semana os agentes de endemias e do centro de controle de zoonoses visitaram diversas residências em três bairros de Três Lagoas que passarão por um estudo que avalia a efetividade da coleira deltametrina no combate à leishmaniose este estudo é inédito no Mato Grosso do Sul como explica o coordenador de endemias Alcides Ferreira é um projeto entre o Ministério da Saúde Governo do Estado e Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas nós iniciamos com o monitoramento do vetor que é pelo serviço de entomologia colocando armadilhas CDCs numa área da cidade uma área de intervenção onde vai ser colocada a coleira e numa área onde é controle que não vai ser que não vai receber a coleira e agora nós vamos iniciar a parte do encoleiramento é mais uma arma mais uma estratégia para tentar reduzir os casos de leishmaniose a partir do momento que você coloca a coleira ela é uma coleira repelente é para que o mosquito não se infecte no cão e possa transmitir para o ser humano este estudo é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Laboratório Oswaldo Cruz de acordo com o coordenador de endemias este estudo será feito em três fases na primeira que começa na próxima segunda-feira será a fase do encoleiramento e também do exame sorológico este estudo será feito em áreas delimitadas em três bairros aqui de Três Lagoas Os bairros que serão pesquisados são Santa Júlia Santa Rita Vila Alegre Vale lembrar que nestes bairros apenas uma área delimitada será pesquisada Como eu citei as três áreas no site da Prefeitura também tem esse planejamento cada pessoa que tiver dúvida ela pode entrar no site da Prefeitura e lá vai verificar a área delimitada então o que vai acontecer no bairro vou dar o exemplo vamos começar pelo Santa Júlia ele tem um quadrilátero já delimitado dentro desse quadrilátero todos os cães que estão ali dentro serão feito o exame sorológico e feito o encoleiramento ou seja colocado a coleira do outro lado da rua desse local não vai receber que é um projeto específico para uma área fechada para você fazer esse monitoramento mais adiante podemos aumentar essa área o Ministério da Saúde nos dá essa prerrogativa mas a gente tem que fazer corretamente o trabalho para a gente não perder esse apoio do Ministério se você deixar de fazer qualquer dessas fases o Ministério pode cancelar a qualquer momento o projeto e esse projeto é bastante interessante que é mais uma ferramenta para o combate à leishmaniose para o combate ao flebotomínio de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de janeiro a agosto deste ano foram notificados 14 casos de leishmaniose em humanos no município de Três Lagoas este estudo tem a duração de 4 anos de acordo com o coordenador de endemias a troca de coleiras será feita a cada 6 meses com o limite de 8 ciclos semestrais o projeto eles são 4 anos com os ciclos de 6 em 6 meses então nesse primeiro momento faz a coleta do sangue dos cães manda para o laboratório e faz o encolaramento de todos os cães da área daqui a 6 meses vai estar retornando os cães que forem positivos para a leishmaniose que estiver infectado com leishmaniose visceral eles não entrarão mais na amostra o proprietário ele tem duas opções uma de fazer o tratamento que a lei permite e a outra de encaminhar para o CCZ para fazer a eutanásia das formas previstas na lei e os cães negativos todos serão encolerados então na primeira visita exame e encoleramento na segunda visita depois de 6 meses só encoleramento na terceira visita que aí vai se fazer um ano do projeto novamente será feita a coleta de sangue e encoleramento então no ímpar exame e encoleramento no par só encoleramento até completar as 8 visitas que são os 4 anos vale lembrar que o animal não é transmissor da doença ele é mais uma vítima do mosquito flebotomínio e assim como a Aedes aegypti o combate desse mosquito é apenas manter o terreno e o quintal limpo o cão ele é uma vítima ele é hospedeiro urbano da leishmaniose visceral quem transmite somente o flebotomínio somente o mosquito a partir do passar o período de incubação no cão ele vai ficar doente e essa doença não tem cura no cão ela tem controle esse tratamento vai controlar a doença ele vai deixar de ser transmissor mas a partir do momento que parar de fazer o tratamento essa doença pode retornar e ocasionar o óbito do animal manter o quintal limpo para dengue você precisa de água para leishmaniose precisa de matéria orgânica e decomposição folhas frutos fezes de animais restos de comida que ficam nos quintais e apodrecem nesses locais o mosquito se desenvolve e a partir do momento que ele vira mosquito adulto que ele chega à fase adulta ele sai para fazer alimentação sanguínea se ele estiver infectado ele vai transmitir a doença se ele não estiver infectado e picar um cão doente ele vai se infectar e ocasionalmente se ele picar o ser humano vai transmitir a leishmaniose visceral é gente está aí esse estudo que começou ontem vai começar nessas três regiões da cidade muito importante esse trabalho no combate à leishmaniose 7h37 agora 7h37 nós vamos falando agora gente sobre ações que serão realizadas em alusão ao dia nacional de luta da pessoa em situação de rua pois é gente existe esse dia nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Solange que é a coordenadora do centro pop aqui de três lagoas né Solange Sancho e também a Isadora Fernanda que é psicóloga e técnica do centro vão conversar com a gente um pouquinho sobre essas ações sobre esse dia meninas bom dia sejam bem vindas bom dia obrigado bom dia muito obrigado bom Solange vamos falar um pouquinho a respeito dessas ações por que dessas ações que serão realizadas em três lagoas como serão quando vai acontecer já está acontecendo né começou dia 15 né agora semana toda vai ser a semana alusiva para as pessoas estacionando de rua para falar a população que três lagoas tem o serviço que existe serviço para as pessoas estacionando de rua né nós temos o centro pop que é um centro de referência para a população em situação de rua e lá se encontra a equipe entendeu assistente social psicólogo lá eles podem fazer higiene pessoal alimentação pode primeiramente solicitar documentações para eles né então sim três lagoas tem o serviço por isso é importante para a população saber que eles não estão desassistidos eles estão sendo muito bem assistidos pelo nosso município e por que que existe esse dia o dia da pessoa em situação de rua foi um evento que aconteceu dia 19 de agosto de 2004 em que 15 pessoas em situação de rua foi vítimas de um massacre na região de na cidade de São Paulo na Praça da Sé eles foram testemunhas de milícia e sete foram assassinados e oito ficaram feridos por isso então dessa data do dia da pessoa em situação de rua esse esse massacre mobilizou todo mundo mobilizou as pessoas mobilizou a população e a partir disso foram criadas diretrizes e normas para atender esse público que antes invisibilizado e marginalizado e hoje a gente consegue graças às mudanças institucionais a gente consegue atendê-los com dignidade com respeito com acolhimento então na verdade hoje existem políticas sociais políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua 500 pessoas falavam morador de rua depois mudou hoje são pessoas em situação de rua porque elas estão numa situação nesse momento é porque é situacional eles não são moradores de rua nasceram na rua estão na rua e ficarão na rua para sempre é uma situação momentânea às vezes alguma discussão familiar às vezes a pobreza extrema os vícios que fazem com que eles briguem com a família então assim é situacional a gente espera que com o nosso atendimento e com as políticas públicas eles saiam dessa situação pois é por isso que às vezes muitas pessoas colocam mas tem os moradores de rua tem pessoas morando na rua na verdade é o que vocês colocam eles têm família o problema é que muitos querem estar nessa situação na verdade isso é por conta do vício tem uma série de fatores que eles não querem ir para casa e aí eles ficam na rua que é um direito que eles têm também é o direito de ir e vir né sim essas pessoas que realmente se encontram em situação de rua são realmente pessoas que têm algum vício o álcool ou a droga ou o vínculo familiar também é rompido devido a lá atrás ao uso abusivo dessa substância então a família tem um momento que ela vai e vai e tenta ajudar de todas as maneiras aí chega uma hora e fala não aguento mais aí é aquele abandono não quero não quero mais você não quer nada com nada mas não é isso porque atrás disso tem uma doença porque o uso do abusivo do álcool da droga é saúde entendeu então ele está doente ele precisa se cuidar dessa doença e isso depende dele querer ele tem que querer não adianta falar você vai se tratar não você fala não quero e aí então a gente tem que respeitar a vontade do ser não quero hoje eu quero me curar eu quero cuidar eu quero me apuncar para poder fazer tratamento beleza quando a pessoa não quer não adianta você fazer o tratamento porque ele não vai ele vai sair fica internado 30 dias e ele vai sair e vai voltar a estar casada novamente então sempre que eu falo quando a pessoa quer ir ele vai procurar o Centro Pop ele vai procurar o Capes por livre e espontânea aí sim ele vai conseguir sair dessa situação então quer dizer que em Três Lagoas tem locais para atendimento dessas pessoas em situação de ruas que hoje é o Capes e o Centro Pop quais são os atendimentos que são oferecidos ofertados nesses locais no Centro Pop a gente realiza o atendimento de orientação técnica o psicossocial hoje a gente conta comigo que sou psicóloga e tem dois assistentes sociais dois assistentes sociais e a gente faz atendimento individual atendimento grupal a gente faz o levantamento e identifica as demandas e ultimamente as demandas tem sido muito o uso abusivo de álcool e drogas então nossas intervenções são para incentivá-los a buscar autonomia e buscar o tratamento no Capes AD a gente tem parcerias com consultório na rua com Capes AD para as demais instituições de saúde do município não existe um local de internação para essas pessoas? aqui no município não tem casa terapêutica na cidade das igrejas agora tem demoração não, o município não tem então sempre encaminha mesmo para o Capes caso for caso de internação eles que vão encaminhar tudo vai caminhando pelo Capes a gente só faz o encaminhamento mesmo para eles que aí dali eles que encaminham para a saúde tem muitas pessoas em situação de rua em Três Lagos vocês conseguem ter esse levantamento de quantas pessoas estão vivendo em situação de rua? sim em Três Lagos assim é rotativos né hoje não temos de 25, 26 pessoas parece fascinar até um monte não, não tem quando eles se juntam naquele grupo né mas os Três Lagos graças a Deus já teve época de ter muito mais hoje não hoje estamos de 25, 26 pessoas né a gente sabe quem são eles aonde eles estão aonde eles ficam mais tempo tem todo um acompanhamento tem acompanhamento quando eles somem a gente sabe aonde eles foram né então assim a gente sabe quem são as pessoas e tem aqueles que é o trecheiro que é o migrante que está passando pelo nosso município fica uns dias depois já segue viaja também é porque o nosso município ele é fronteira com São Paulo né e aí abre e é o terceiro maior município do estado então assim os trecheiros passam muito por Três Lagos mas eles não vivem aqui, não moram aqui eles estão de passagem tem aqueles que já ficam ali naquele cantinho mesmo que vocês já conhecem porque tem famílias aqui vocês tentam inseri-los novamente na família não sei familiar mas é complicado né por conta do vício conforme vocês explicaram né sim é que nem a gente fala a família desiste mas nós não desistimos eu sempre falo você pode pensar minha mãe não quer comigo mas a gente quer você sair da situação então primeiramente já aconteceu uma situação lá no Centro Pomp um usuário falou assim dona Sol eu quero sair dessa vida eu não quero mais eu quero então você vai pro CAPES vou encarar pro CAPES você vai até lá e vai começar um atendimento lá entendeu e eu vou ligar e quando a pessoa quer não adianta eu pegar na mão dele e levar ele não, ele tem que ir entendeu porque assim se você ele for porque realmente a força de vontade dele sair dessa situação se você levar ela me levou eu não vou hoje amanhã ela vai me levar então não ele tem que ir com as perninhas dele mesmo ele vai lá é atendido ele tá fazendo acompanhamento agora pelo CAPES porque a mãe mas a família abriu um leque eu quero tentar ajudar mais uma vez é a última vez então você agarra com um exidente aí depende de você entendeu o que eu posso fazer aqui é te apoiar te orientar conversando junto com a equipe técnica pra te fortalecer pra você realmente querer sair dessa situação e realmente tá com mais de 15 dias que ele fala tô limpo porque eles falam que estão limpos né então sim ele tá indo mesmo tá com o acompanhamento certinho no CAPES tá ficando pra casa da mãe entendeu e ele gosta de tocar né toca entendeu tem uma boa adição de de música e é super legal isso entendeu mas tem que querer não adianta falar assim ah eu vou se você me levar lá eu vou não você vai querer você vai sozinho entendeu a gente só vai encaminhar só vai levar aquela pessoa que não tem condições de andar eu não tenho condições eu não sei onde que é me explica me leva a gente dá aquele encaminho de levar mas aquela pessoa que é do nosso município já sabe onde que é ele anda a cidade inteira ele vai na Cascaleira ele vai no Jupiá ele vai todo em qualquer lugar pra procurar melhora pra ele ele não vai não tem que ir nós estamos ali pra orientar conversar e encaminhar entendeu é assim que nós fizemos o nosso trabalho e no Centro Pop eles tem um período pra ficar lá no Centro Pop eles recebem alimentação em que casos que eles podem dormir no Centro Pop assim não o Centro Pop ele não acolhe então as pessoas até confundem o Centro Pop eles é de segunda a sexta das sete da manhã até as 17 horas o acolhimento Pop que acolhe quando o usuário que quer acolhimento a gente faz o atendimento e encaminha para o acolhimento lá tem outra equipe que vai atender ele vai avaliar depende caso a caso de cada um às vezes eles ficam dez dias três dias quatro dias cinco dias depende da situação de cada um mas tem uma casa de acolhimento é um acolhimento pop tem pessoas já ficam lá um mês dois meses depende da situação de cada um eles recebem alimentação pode tomar banho lá tem o pouso agora o Centro Pop não acolhe lá no Centro Pop eles vão entrar de manhã hoje de manhã tinha lá uma fila para entrar porque incrível que pareça gente tem pessoas na rua mas de manhã quando você chega na unidade já está a fila para eles ir lá para ser atendido para tomar a sua higienização tomar o café da manhã atender passar pela equipe técnica fazer as refeições lavar as suas roupas porque eles nem lavam a roupa deles tem todo esse serviço e eles gostam na verdade eles já sabem eles sabem onde buscar um alimento eles já sabem onde tomar um banho e aí depois eles vão viver na rua ficar porque enfim é uma escolha deles não tem regra na rua então assim a rua é livre o álcool é livre a droga e no acolhimento tem toda uma regra tem uma regra aquele realmente que ele sair ele vai para o acolhimento ele vai falar não posso usar não posso beber não posso nada eu posso aqui vou ser atendido vou ser encaminhado caso for saúde vou ser encaminhado para o mercado de trabalho mas ele dependeu o querer aí está ali aqui para atender eles e durante essa pandemia essa crise econômica não houve um aumento de pessoas morando em situação de rua em situação de rua teve no início depois parou então a gente não teve muito aumento dessa situação mas teve uma época teve um mês que teve um aumento grande depois foi voltando normal certo vocês inclusive assistência social tem uma campanha não dê esmola não ajude as pessoas em situação de rua que algumas pessoas até criticam falam ah se eu quero ajudar por que eu não posso ajudar o próximo mas tem toda uma explicação por que não dar dinheiro para essas pessoas só sim a esmola você vai ajudar ele em que sentido você vai você vai dar o dinheiro ele vai querer ser daquela situação não ele não vai querer ser daquela situação ele vai continuar ali entendeu porque ele tem um dinheiro para usar a substância ele tem a comida para ficar na rua as pessoas da roupa da colchão tudo na rua que momento você está ajudando ele está ajudando ele sim para permanecer mais tempos na rua então isso não é ajuda se nós temos um serviço tem como encaminhar encaminha para o nosso serviço a equipe está ali nós temos a equipe de abordagem que sai todos os dias na rua tem a abordagem noturna a abordagem de onde todos os dias é feita esse trabalho a equipe de abordagem conhece todas as pessoas que estão nessa situação então a gente não é questão que a gente não aceita dar esmola quer ajudar ajuda de outra maneira porque eles vão usar esse dinheiro para álcool drogas sim e já teve usuário não tem sempre falo que eles falam da risada ou eu tenho todo dinheiro não precisa nem trabalhar é 100 reais 150 reais porque pessoas dão e eles ganham muito dinheiro em frente do mercado no semáforo eles ganham entendeu e ganham moedas espécie aí quando chega mais vai numa farmácia no lugar de troca por espécie dá mais de 100 reais por dia muito mais então como ele vai querer sair da rua me fala não vai querer sair entendeu então ele ganha muito mais de pessoas pais de família ganha muito mais então você não está ajudando você está ajudando sim ele tem que permanecer mais tempo na rua então se nós temos serviço para atender encaminha entendeu encaminha lá que lá tem refeição tem um café da manhã tem um almoço tem um lanche à tarde então tem a refeição para eles se alimentarem entendeu porque muitos falam ah eu quero comprar uma marmita um pão e na verdade não é isso tem um local que distribui isso eles estão com fome mesmo sim sim tem eles trocam até a marmita também com certeza é as pessoas que queiram ajudar enfim entrar em contato com vocês sabe de alguém que está em situação de rua qual que é o telefone de vocês para contato só é tem um 3929 né 1566 e o nosso telefone está sempre disponível né vou até pegar ali pegar uma colinha ali no meu celular entendeu o que você passa é que a gente divulga aqui porque a gente tem que falar mesmo esse telefone ele tem um whatsapp aham entendeu é o telefone do centro pop é 992 12 5728 e tem um da abordagem social também que a equipe fica na rua entendeu é o 992090744 esse telefone da abordagem a equipe está sempre ativa na rua né tem abordagem noturna tem abordagem no outro dia não é de segunda a sexta-feira bom e para aquelas pessoas que às vezes crucificam né enfim maltrata essas pessoas não deve também né é uma situação que eles estão passando as pessoas precisam respeitar também né ah com certeza tem que respeitar sim né porque atrás daquela pessoa tem umas histórias várias histórias né o vício tem a negligência da família também e tem todo tipo de classe não é só a classe baixa média alta tem todas as classes já aconteceu de um usuário estar aqui no nosso município um rapaz muito jovem a família atrás dele só que ele não quer família de condições financeiras rica de outro estado só que ele não quer aí que entrou em contato com a família tudo e tal conversou com ele ele não quer saber a família quer ele mas ele não quer a família então tem isso tudo quando ele chegar lá no fundão eu preciso da minha ajuda agora eu preciso da minha família a gente tem um contato a família liga e tenta resgatar esse ser para encaminhar para a família então assim é a vontade de querer mesmo entendeu então não adianta você criticar ah porque não gosta de trabalhar tem várias situações é não pode julgar quem não conhece quem conhece eu tenho várias histórias de conhecimento de usuário que você fala assim nossa é difícil entendeu é muito difícil mas a gente não pode criticar humilhar as pessoas qualquer tipo de pessoas situação que seja ninguém merece entendeu que as pessoas eu olho com outro olhar entendeu porque hoje eu estou aqui amanhã a gente não sabe de amanhã às vezes você dá um paga na cabeça fica esprova e você não sabe quem é você então a gente ninguém sabe de amanhã não é porque não é só droga entendeu então dá um distúrbio mental você fica louca na rua já aconteceu muito isso a gente já conseguiu resgatar que hoje se encontra com a família mas não foi uso de droga nem nada é muitos problemas familiares é muito cobrança né porque às vezes tem desemprego às vezes o aluguel atrasou eu não consigo pagar às vezes minha filha está chorando cada um leite eu não tenho um leite mesmo se nós temos a polícia de ter lagos a polícia voltada para a família para um monte de coisa acontece às vezes tem pessoas tem vergonha de procurar também exato tem uma série de situações de fatores por trás dessas pessoas então não julgue a gente não deve julgar ninguém mesmo né e tá aí então gente Três Lagos tem esse centro pop tem o centro de acolhimento né as assistentes sociais estão constantemente nas ruas abordando prestando assistência para essas pessoas inclusive entregando cobertores alimento principalmente chega o período de frio né só vocês saem por aí distribuindo a gente sabe que muitos perdem vende troca deixa no local mas vocês estão ali todos os dias esse é o papel da assistência social né sim a gente entrega os cobertores na época eles precisam realmente você entrega agora daqui a pouco não tem mais né realmente tem essa troca mesmo que eles trocam por outros objetos né para usar a substância até vende mesmo e a comida a gente não dá na rua mas a gente fica a pessoa vai até a unidade se alimentar porque nós estamos para atender eles entendeu mas o cobertor é entregue sim nas ruas tá certo meninas a gente quer agradecer a presença de vocês falando um pouquinho né sobre o trabalho o atendimento que é prestado para essas pessoas em situação de rua dia 19 então é o dia nacional da pessoa em situação de rua e aqui em Três Lagos a gente tem políticas públicas voltadas também para essas pessoas obrigado e bom trabalho para vocês muito obrigado agora são sete e cinquenta e cinco sete horas e cinquenta e cinco minutos intervalinho e a gente já volta apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidrobox rua João Carrato 1040 construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro venha construir com a gente no ano da Copa o grupo RCM marca mais um golaço de promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarela no canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento multisodas depósito de gás Avenida ótica especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center depósito de gás ao gás postos BR Nikkei e Paraty trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 mais um golaço de promoção do grupo RCM Sou a viola do sertanejo Sou a sanfona do vareirão Sou o ritmo da catira Sou cultura Sou diversão Sou Três Lagoas e seu canto Sou o talento do artesão Sou a festa do folclore Sorria! Alegria é nossa maior tradição A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura Shows com Almir Sater Rio Negro e Solimões Daniel Henrique e Diego além de shows locais e regionais A festa do folclore é nossa e a entrada é franca de 18 a 21 de agosto no Galpão da Nobe Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022 Se você quer entender melhor o mercado financeiro a nossa macro e microeconomia nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra RCN em Ação Patrocínio 067 Vinhos da experiência à descoberta tudo pelo vinho Fama Sul Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul Fundação Dom Cabral Pós-graduação em Gestão de Negócios Sebrae A Força do Empreendedor Brasileiro Suzano Renovar a Vida A Partir da Árvore Unigrã Educacional 45 anos de histórias de sucesso e Sistema OCBMS Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Agora são 7 horas e 59 minutos 7h59 Antônio Luiz vamos saber agora dos destaques do programa CBN Campo Grande gente daqui a pouquinho agora já encerrando o RCN Notícias começa o programa CBN Campo Grande pela TVC quem fica pela cultura fica na companhia do Antônio Luiz e nós vamos saber agora os destaques do programa de hoje com a Dani Wescher Dani, quais são os destaques do CBN Campo Grande? Bom dia! Olá, bom dia! Destaques do jornal CBN Campo Grande dessa terça-feira hoje tem palestra da mentora em vendas Lúcia Raracembe no CBN em Ação é a partir das 7 da noite aqui em Campo Grande no espaço Aliançados Arena e a gente vai trazendo mais informações ao longo do dia a Lúcia chega logo depois do almoço a Campo Grande a gente vai ter um bate-papo com ela ainda à tarde aqui na CBN Campo Grande e à noite é claro toda a cobertura da palestra dentro do CBN em Ação ainda hoje aqui no jornal CBN Campo Grande também vamos falar sobre uma pessoa que está fazendo a diferença em uma favela daqui da capital é uma mulher, mãe que ajuda a comunidade ao redor na favela do Mandela lembrando que Campo Grande tem pelo menos 38 favelas e nós fomos então até a favela do Mandela para mostrar a realidade dessas pessoas por isso a gente vai trazer a história da Gracie L aqui no jornal CBN Campo Grande também vamos falar que o centro de controle de zoonoses começou a colocar coleiras e fazer coleta de sangue em cães para combater a leishmaniosa assim como está sendo feito aí em Três Lagoas esse trabalho também começou aqui em Campo Grande ainda hoje tem entrevista sobre o mercado da construção civil e também sobre fake news é a partir das 8 da manhã eu espero vocês exatamente a Dani já está chegando então com a sua equipe Antônio Luiz e quem são os pré-sorteados de hoje para concorrer 500 reais sexta-feira vamos lá vamos lá que está aqui na mão aqui o de ontem foi a Laudeni Alves da Silva do Paranapungá certo e de hoje é a Samira Ramírez do Santos do Ipacaraí as duas já estão no sorteio de sexta-feira concorrendo boa sorte meninas 8 e 2 estamos chegando ao final do RCN Notícias eu desejo para você um ótimo dia uma excelente terça-feira e até amanhã Apoio Hospital Auxiliar